Vamos entrar aqui então na Chinatown, aqui é tudo coisa chinesa, vamos conhecer! Chinatown, China Things! Essa é a famosa Chinatown, toda grande cidade no mundo vai ter uma dessa, Londres não ia ser diferente, se você for pra Nova York ou até em São Paulo, você vai encontrar um lugar desse, aqui até as lojinhas, as coisas são escritas em chinês, em cima, então como toda boa grande cidade em Londres não ia ser diferente, a gente vai conhecer a Chinatown e a Londrina também, vamos lá! Que legal é que alguns restaurantes em menu ficam na frente do restaurante, então você pode escolher o que você quer comer antes de entrar, olha que interessante! Tem em chinês e em inglês! Homem! Tem em chu in! In normalmente usam essa palavrinha pra falar de pub, né? Então vamos pro pub chinês! Estamos aqui num autêntico restaurante chinês na Chinatown, em Londres, e eu quero ensinar você a pedir algumas coisas no restaurante, então se você estiver num restaurante e você tiver que pedir coisas, vamos aprender! Então, vamos lá! Primeiro a gente já tem aqui ó, uma cerveja autêntica chinesa! Sim e tal! Se você quiser pedir uma cerveja em inglês, como é que você pergunta? Então, você vai chamar a waitress, ou seja, a garçonete, e você vai falar Excuse me! Excuse me porque vocês são tudo educados! Então, excuse me! Can I see the menu, please? Can I see the menu, please? Então, pede o menu primeiro! Escolheu lá o menu, você quer pedir a cerveja chinesa? Você vai chegar e pedir Can I have a beer, please? Can I have a beer, please? É legal que o verbo to have, você pode usar ele pra várias coisas, né? Tem um videozinho só sobre o verbo to have, que eu vou deixar aqui no canto em algum lugar pra vocês, e você dá uma olhadinha só sobre dicas do verbo to have, ok? Now, if you, se você quiser pedir a comida, por exemplo, então Can I have some pork, please? Gostaria de ter uma porção de porco Eu digo porco porque tem bastante coisa de porco no menu Se você for pedir a conta também, você pode pedir Can I have the beer, please? Can I have the beer, please? Aqui na Inglaterra, eles falam bastante a palavra beer pra conta Mas, na América, eles usam check Então, se você for pros Estados Unidos, e lá também tem uma Chinatown Você vai falar Can I have the check, please? Ah, você pode pedir uma sugestão também Do you have any suggestions? Do you have any suggestions? É, uma coisa do brasileiro não sabe E eu tenho dúvida é o size É o quê? O size? Não, você pega a comida e aí você não sabe que você tem que fazer isso por um size Sim, é verdade Às vezes é a parte, né? Então dá uma olhadinha no menu Porque se você ver lá alguma coisa escrito sides, né? Tipo, side de inglês do lado É uma comidinha que vem à parte Então uma porção de arroz Uma porção de molho Uma salada Eles chamam de side Então, é Can I have pork and a side? E um outro acompanhamento Acompanhamento é uma boa tradução, né? Para side Acompanhamento Ah, você precisa de um... De uma garfo e faca Sei lá, você não quer comer com esse pauzinho Você quer pedir um garfo e faca Então você pode pedir Can I have a fork and a knife? Ou você pode também dizer Can I have the cutlery? Cutlery é talheres Então você pode pedir cutlery Ou fork and a knife Wine menu Wine menu é uma coisa que a gente às vezes pede, né? Ok Se você quiser ver o cardápio de vinhos Você pode pedir o wine menu So can I have... Can I see the wine menu, please? Bom, na verdade não tem segredo, né gente? Se você fizer um meme case Se você falar uma palavrinha aqui ou ali As pessoas sempre vão te entender Especialmente aqui, pensa só É um restaurante chinês Eles também não falam inglês Então não pode ter vergonha Tem que arriscar Aponta no menu Joga o que você tem Fala o que você tem Não tenha vergonha O ideal é que você se sinta confiante E se comunicar Às vezes a gente fica muito preso, né? Em querer falar as palavrinhas muito certas Querer falar perfeito E isso vem com o tempo Com a prática, com certeza Mas não pode travar Então você precisa se comunicar Fala uma palavrinha aqui Uma palavrinha ali Você vai se encaixando Faz um meme case Que funciona, beleza? Então se você gostou desse vídeo Deixa o seu curtir aqui embaixo Deixa nos comentários também Se você tem alguma outra dica De como você se comunicar Num restaurante Até dicas de chinês De repente, né? Você vai num restaurante chinês Tem alguma palavra específica Que eu não conheço Então deixa aqui nos comentários Pra mim E não se esqueça de se inscrever no canal Porque sempre rola dicas Como essa por aqui Então eu te vejo No próximo vídeo Tchau 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 Tchau